Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a importância da emissão de certificados em eventos e como executar essa tarefa de uma maneira muito rápida, sem estresse e o melhor, sem custo. Preparado? Acredito que você já deva saber qual a importância de certificados em eventos, porque se você nunca organizou um, provavelmente você já participou e sabe que os certificados são a comprovação no papel que você esteve durante aquele evento, que você participou das atividades e quem está na faculdade sabe muito bem o quanto as horas flexíveis são importantes e apresentar os certificados de participação são indispensáveis para a conclusão do curso. Inclusive, essa é uma das formas de atrair muitas pessoas para os eventos, as pessoas precisam saber que seu evento dispõe de certificação, que ele vai liberar a certificação. Mas infelizmente, no ramo dos eventos, acaba sendo uma dor de cabeça e pensar em como otimizar essa tarefa, porque demanda muito tempo de preparação. Você tem que estar alinhado com a equipe de organização, com as listas de participação, ver quem realmente foi ao evento, em como disponibilizar para as pessoas de uma maneira rápida, porque geralmente acaba havendo aquele choque, né? Muita coisa para você entregar, as pessoas chegam, você não sabe se você vai entregar o certificado quando termina o evento ou se você vai entregar algum tempo depois e sempre fica aquelas pessoas ligando, perguntando, enfim. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre os tipos de certificados que podem ser feitos e a melhor maneira de fazer isso no seu evento. Uma maneira que seja rápida, que seja simples, que não te cause estresse e que também não aumente ainda mais as suas despesas. Então vamos conhecer agora o primeiro tipo de certificado. Os certificados impressos, como o próprio nome já diz, são certificados feitos manualmente. Assim, mesmo que ele seja preparado no computador, onde você escolhe o layout, parecido com o seu evento, deixei ele bem bonito, mas ele é impresso, assinado manualmente e entregue às pessoas. E há muitos eventos que, inclusive, preferem esse tipo de certificação, já é quase uma tradição, e muitos participantes também que preferem receber os certificados em mãos, né? Tem aquela sensação de satisfação, que realmente fez algo, algo concreto que está ali na mão. Podem expor, colocar num quadro, como se fosse um prêmio mesmo. Mas, a depender do tipo do seu evento, pode ser que esse tipo de certificação não seja o ideal. Isso porque você tem que avaliar duas coisas muito importantes. O tamanho do seu evento e o público-alvo. Se o seu evento for de grande porte, atingir um grande número de pessoas, você tem que pensar que você vai emitir certificação para todas essas pessoas, com o mesmo nível de qualidade. Pode ser que, durante o processo, alguma coisa não saia como planejado, você esqueça de alguma pessoa, erre o nome, dados de algumas pessoas, e fica muito mais difícil de você ter esse controle e, principalmente, de entregá-los no tempo certo, né? Geralmente, é uma dor de cabeça na organização de quem prefere esse tipo de evento, quando ele é de grande porte. Mas, pequenos eventos, pequenas palestras, workshops, geralmente preferem esse tipo de certificação, porque o número de participantes é muito menor, e você consegue, realmente, até fazer algo com mais cuidado, com a preparação melhor, e manualmente mesmo, para quem gosta, para entregar para essas pessoas. Mas, é claro que, com toda essa evolução tecnológica que nós estamos vivendo, a certificação também passou por um processo evolutivo, e hoje você consegue oferecer, no seu evento, a certificação online, que é o mesmo certificado, com o mesmo layout do seu evento, tudo preparado com muito carinho também, só que você tem a facilidade de enviar esse certificado por e-mail. Olha só, isso faz com que você economize tempo, e principalmente, dinheiro, sem contar que você ainda ajuda o meio ambiente, porque você não vai estar imprimindo muitas folhas, principalmente se o seu evento é de grande porte. Isso facilita e agiliza todos os processos, e muitas vezes, com alguns cliques, você consegue resolver, às vezes, esse problema que poderia acontecer na organização do seu evento. A gente sabe que essa evolução tem acontecido em várias esferas, hoje em dia, inclusive, o governo federal já disponibiliza o diploma de certificação de conclusão de curso online para você também. Então, você vê que, realmente, muitas coisas estão acontecendo nesse sentido, e o seu evento não pode ficar de fora. Mas, se algum participante, ele prefere a certificação impressa, ele tem total liberdade para imprimir, né? A sua única responsabilidade é enviar o certificado por e-mail, e essa pessoa consegue, sim, ainda imprimir, colocar no quadro, se for, para todo mundo. Fica a critério dele, mas você consegue agilidade, e consegue realizar todo esse processo de uma maneira muito mais rápida, e melhor, sem custo. Uma dica do IT muito legal é a seguinte, você pode condicionar a entrega dos certificados à resposta da pesquisa de satisfação. Quem organiza eventos há um tempo já sabe que, às vezes, as pessoas se esquivam de responder essa pesquisa, ou demoram, ou respondem de qualquer jeito, e uma forma de você conseguir receber melhor esses feedbacks é condicionar a entrega dos certificados à resposta da pesquisa de satisfação. E você pode fazer isso assim que o seu evento terminar, já está terminando, você está ali no auditório com todo mundo, você já avisa que os certificados já estão prontos, que vão ser enviados, que as pessoas só precisam responder uma pesquisa rápida, simples, e que ainda vão estar contribuindo para o seu evento ser ainda melhor na próxima edição. Então, é uma dica muito legal, que vale a pena pôr em prática, tá certo? E para facilitar ainda mais a sua vida, uma dica extra. Conte com plataformas de eventos, inclusive, a Doit é uma ótima opção para você, né, aqui a gente consegue reunir todas as informações dos seus participantes em um só lugar, você consegue gerenciar isso, e já fazer no mesmo local os certificados, deixar eles preparados, inclusive, nós preparamos um kit de certificados, de modelos de certificados já prontos, tem de todos os estilos, e você consegue baixar esses kits, e editar do seu computador, escolher o que melhor se adequa ao seu evento. Sim, isso não é brincadeira, e já está disponível para você, o link está aqui na descrição desse vídeo, então, é super simples, é só ir lá, baixar, usar esses modelos, fazer do seu jeito, vai facilitar muito mais a sua vida, porque você não vai ter que pensar em qual vai ser o layout, como é que vai fazer, você só escolhe aquele que se adequa ao seu evento, edita, e tudo pronto, tudo certo. É só contar com a gente, que estamos aqui, sempre buscando formas de facilitar ainda mais a sua vida, e claro, também melhorar a experiência do participante do seu evento. É isso galera, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham aprendido, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente ama receber o feedback de vocês, tirar as dúvidas, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber sempre os nossos vídeos, e continuar nos acompanhando, tá certo? Beijo grande, e até o próximo vídeo.